Anitta grava clipe em terreiro de candomblé e é atacada por internautas. Antes do vídeo não esqueça de se inscrever em nosso canal, para ficar por dentro de todas as novidades sobre a vida dos famosos. Uma das artistas mais conhecidas do Brasil atualmente, Anitta chama a atenção por onde passa. Ao lançar um novo clipe musical, não foi diferente. Na última quarta-feira, 25 de janeiro, ela gravou seu novo clipe em um terreiro de candomblé, em Magé, cidade do Rio de Janeiro, e foi atacada por internautas, sendo vítima de intolerância religiosa. A cantora frequenta terreiros desde 2013 e considerou importante incluir esta parte de sua vida em sua carreira, incluindo diversos elementos da religião no clipe. Porém, quando foram compartilhadas imagens das gravações, ela recebeu diversas críticas nos comentários. E um dos milhares de seguidores comentou, no dia que ela morrer, ela vai lembrar de Jesus, aí vai ser tarde demais, foi fazer pacto com Satã de novo para melhorar de saúde e ter fama como sempre, eu hein, tá repreendido. Em resposta, fãs saíram em defesa da artista, destacou um dos seus seguidores com esse comentário. Abre aspas, Cada um tem a sua religião gente, parem de criticar a do outro, disse um. É uma pena que exista tanto preconceito, quem mais julga deveriam ser os que mais devia entender sobre respeito. Discriminação e preconceito religioso é crime. A equipe de Anitta largou uma nota. Gravar um clipe em um terreiro de candomblé pode ter uma importância simbólica e cultural para a representação e visibilidade dessa religião e sua comunidade. Pode ser uma forma de mostrar o respeito e a valorização desses lugares sagrados e sua importância para a cultura brasileira. Além disso, pode ser uma oportunidade para ampliar o conhecimento e compreensão sobre essa religião e sua história.